Cheguei a fazer vídeo dessa moto, se liga Então, pelo amor de Deus, já se inscreva, deixa o like, compartilha para o teu amigo que é fã de moto independente da marca E vamos dar seguimento nesse vídeo, fechou? Então, editor, sem perder muito tempo, solta a batida Tempo do editor, hein? Tempo do editor no canal, ó Olha que moto, gente A XTR aqui no Brasil, faz sentido pra vocês? Fala pra mim Faz sentido ou não faria? XTR da Radu Ó, refrigeração líquida, bicilíndrica Vamos começar falando do banco Olha o banco que qualidade Na verdade, vamos falar do design, né? Olha o design dessa moto Fala pra mim se ela não lembra Uma MT-09 É muito parecida, não tem como E voltando a falar do banco, pessoal Olha que banco Imagina uma baixa cilindrada, gente Imagina uma moto dessa Aqui no Brasil Bicilíndrica, 29 cavalinho Daquele jeitão Top, parece a MT-15 Cara, eu acho que ela lembra muito a MT-09 Olha a frente Olha a frente Olha que moto, gente Na moral mesmo Nossa, velho Olha que moto fantástica Olha o painel dessa moto Não tem condição, velho Só não tem no Brasil É Desse ângulo parece as E800 Lembra muito, cara Olha o painel Olha o painel Ah, larga a mão Não tem condição, não, velho Olha o banquinho Olha o banquinho Olha o capricho do banco Cara, uma naked dessa aqui no Brasil Meu pai do céu Será que o J.T. Toleda Vai trazer a V-Strom 250 para o Brasil Está correndo esse boato aí E seria uma baita opção Cara, seria, né Mas o problema da JTZ Justamente é a precificação Depois que está aqui no Brasil, velho Depois que a moto cai aqui no Brasil Pô, é triste demais Triste demais E essa XCR 300 É que, assim Eu não sei Se compensa Trazer esse tipo de moto para o Brasil Porque a gente já pode ver pelas ONTZ As ONTZ, ela chegou E é um projeto top Tecnológica pra caramba Só que veio pela JTZ Essa moto se viesse Viria pela JTZ também Então, assim Esse motor é um motorzinho bicilíndrico Das ONTZ já é monocilíndrico Tem 29 cavalos Refrigeração líquida É uma moto, cara Pelo amor de Deus Ia colocar a FZ25, CB300 Todas no bolso Do mesmo jeito que a 310R Das ONTZ já põe aqui no Brasil Mas Por ser JTZ e o preço está lá em cima A galera não compra Não compra Pô, não tem condição O preço da Saara e da Alanda Estão ficando parecidos Em São Paulo, capital Cara Mano, vai ter react Dos preços da Honda em 2024 Fizeram muito sucesso Esse vídeo em 2023 Cara A gente pode fazer, né A gente faz Vamos esperar eles Começarem a soltar Os preços aí Será que já tem alguma coisa? Das motos em 2024, cara Cara, que saudade dessa época JTZ e DAFRA Matam macas boas Aham O tanque tem uma leve curvatura Para o alto Que transmite a sensação de volume E suas abas laterais São discretas Enquanto que a rabeta Segue um bom gosto É curtinha E com suporte de placa Suspenso lá atrás Como em motos De maiores cilindradas Por exemplo Os dois escape Um de cada lado Também são curtinhos demais E apontados para cima O que dá um toque De esportividade a mais Para a moto Sem sombra de dúvidas É uma moto Diferenciada demais E aqui no Brasil Seria uma boa pedida Que coisinha mais linda Não Vamos voltar isso aqui Olha que belezinha É uma moto diferenciada demais E aqui no Brasil Seria uma boa pedida Ah, para, velho Para, 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 para Na moralzinha mesmo E antes da gente partir Para o motor dessa moto Eu quero que você Por favor Por obsequio Se inscreva no canal Deixa o like Ajuda a gente aqui Dá uma força Trazemos vídeos Praticamente todos os dias Aqui para vocês E para você também Não custa nada apertar o joinha E se inscrever no canal Beleza? Bom, chegando no motorzão Se trata de um bicilíndrico De 298 cilindradas Injetado e refrigerado a água E rende 29,2 cavalos de potência A 8.500 RPM Tendo também um torque De 2,8 quilos A 6.500 rotações Ou seja É um motorzinho forte Com torque bom 2,8 quilos A 6.500 rotações E 29 cavalos A 8.500 RPM Para, velho Que motorzinho Enxuto, né? E além desse motorzão Vir com a embreagem Assistida e deslizante O motor ainda conta Com um câmbio De 6 marchas Lógico que muitos Vão dizer Que essa moto É para competir Com a MT-03 Porém, pessoal 29,2 cavalos Não compete Com a MT-03 Nem a pau Por mais que seja Um motorzinho Bicilíndrico Eu acredito Que seria mais Ali um parado Ô, louco, gente Olha que motinha, cara Nossa Ô, na moral, velho Na moral mesmo É literalmente Ver com o olho E lamber com a testa, né? Você pode ver Que no banquinho Olha isso, cara Que moto Cara, que motinha Sensacional, bicho Eu sou fã demais Dessas motinhas Acertadas, sabe? Você vê que é um projetinho Feito sem pressa Ó, dois escapamentinhos Bonitinho Motorzinho Aceitadinho Resfriamento líquido Suspensãozinho invertida Porra, ABS de dois canais Tá maluco Paralelo com a CB300 Lógico que a CB300 É um motor monocilíndrico Mas essa Bicilíndrico Com 29,2 cavalos Seria uma pedida No mínimo Interessante Aqui no Brasil Olha isso Olha isso, gente Na cor preta Olha o banquinho Caramba Você andar com garupa Aqui o garupa rala, né? Mas imagina aqui, ó Aqui no Brasil A galera já ia colocar É how do you Essa é how do you Essa é how do you O garupa que se exploda, né? O garupa que se lasca ali, né? Uma freada ali 29,2 cavalos Bicilíndrico Você viu, Matheus? Porra Motorzinho bicilíndrico Mas agora é da Elite Só faz react Sobe o motor que se rala Nos vídeos de moto desconhecida Cara Eu vou lá no GFC, velho É... Eu parei um pouco De trazer moto Desconhecida pro canal Porque a galera Tava reclamando, velho Tava me hateando pra caramba Eu falei, ah, velho Aí eu fiz um vídeo aqui Comecei a fazer live Comecei a fazer as coisas A galera ficou, tá ligado? Mas é isso, né, velho Elite Quem me der, hein? Elite Coitado de mim, cara 29 cavalos Contra 42 MT Covardia Esperando a E-Malém 450 Essa vai desbancar essa área, vai MT-15 também Não dá pra levar na garupa Ah, cara Essas motinhas aí Precisa andar sozinho, né? Nem a CB500 com 50 cavalos Se garante contra a MT-03 Achei feio o cano do escape Tinha que ter um protetor de cáter ali Pra esconder Sério, velho É, ficou meio... Ficou meio a mostra de... Caramba É verdade mesmo, hein? Nossa Pecado mais dinâmico E essa moto, pessoal Na conversão direta Sai por volta de 16 mil reais Olha só pra vocês Cara, na conversão direta 16 conto Que interessante, né? Uma moto aí Com toda essa configuração Motorzão bicilíndrico Convertendo pro real Praticamente 17 mil reais 16 anos quebrado Mas, pessoal É uma moto show de bola, né? Design sem sombra de dúvidas Impecável E com toda certeza Com essa cavalaria E se viesse com preço atrativo Pra brigar ali Com a CB300 Motorzinho bicilíndrico 29,2 cavalos Olha isso, cara O que vocês acham? Que design de moto é Deixa aqui nos comentários Vou responder cada um de vocês Beleza? Ponteirinha dupla Essa moto da Raul Jui Essa XCR300 Se viesse pro Brasil Viria por quanto, gente? Quanto vocês acham Que viria uma moto dessa aqui? Sério mesmo Essa moto aqui Da Raul Jui Aqui no Brasil, meu amigo É... Porra, já ia bater Mais de 25 mil fácil Não ia, não? Não ia, não?